Olha, se a população está vivendo mais, a ciência tem que evoluir e acompanhar para que a melhora na qualidade de vida seja uma constante. Em São Paulo, nós vamos conhecer o Centro de Referência do Idoso, na zona norte de São Paulo, que foi criado só para prestar assistência por meio de ações de prevenção, diagnóstico, terapia e reabilitação. Lá existe um laboratório antiqueda. É, vamos entender por que as quedas são tão frequentes entre os idosos e vamos saber como evitá-las. O Inorte é um ambulatório de atenção secundária do Sistema Único de Saúde, do SUS. Nós somos referência para praticamente 100 unidades básicas de saúde da zona norte de São Paulo. Nós temos atendimentos médicos, nós temos atendimentos ambulatoriais, como reabilitação, nutrição, odontologia. Nós temos também, nós fazemos exames no CRI. Nós somos um grande centro de referência, realmente. Música Nós estamos no laboratório de atividades básicas do dia a dia. Nós simulamos uma residência. Então, nós temos um ambiente da sala, do quarto, do banheiro, da cozinha, para que a gente possa trabalhar algumas atividades que o idoso faz em casa, que ele possa aprender aqui na prática. Esse laboratório de atividades surgiu da necessidade, que as terapeutas ocupacionais do CRI Norte tinham, de explicar algumas coisas para os idosos. Porque é difícil entender sem ver na prática, sem experimentar concretamente. Então, nós tivemos a ideia de fazer esse laboratório, para que o idoso vivencie as coisas e até memorize com mais facilidade as orientações. Então, hoje nós fizemos a orientação para dois grupos aqui no CRI Norte. O grupo da terapia ocupacional e o grupo da fisioterapia, em relação à prevenção de quedas, que é um problema muito sério que acontece com os idosos. E muitas vezes é devido a alguma organização doméstica que não está adequada, algum comportamento que o idoso tem que se arrisca, como subir nas cadeiras, como usar um calçado inadequado. Então, nós orientamos, por exemplo, a retirada de tapetes de todo o ambiente doméstico. Nós mostramos os tapetes, Nós orientamos a realocação de objetos dentro de casa dos móveis, para que o espaço fique livre para a passagem das pessoas. É claro, é importante tomar todos esses cuidados, como tirar todos os tapetes da cozinha, do banheiro, do quarto, e também se precaver de comportamentos que possam levar a gente a uma queda, como a pressa, como o desespero de querer fazer uma coisa depressa, e cuidar mais do outro do que de si mesmo. Bom, então você, idoso que está em casa, é importante você tomar cuidado para evitar de cair no seu ambiente doméstico. Colocando um calçado adequado, andar sem pressa, colocar um abajur próximo à cabeceira, retirar todos os tapetes, instalar barras de apoio no seu banheiro, e tomar muito cuidado com a cozinha também, com a gordura do chão da cozinha, e tudo isso. Além de tudo isso, é importante sempre o quê? Ter a visão preservada, ter a consciência de que não dá mais para sair correndo, para fazer as coisas. Então vamos se cuidar, porque uma queda tem muitas consequências graves. Meu nome é Maria Francídica de Matos, em 1995, eu estava arrumando a cozinha, de repente deu uma dor, e minha coluna travou. Aí eu vim direto para o mando aqui, cheguei e fiquei internada, e quando eu saí daí, já saí com a tomografia na mão, e com uma carta para o posto do INSS, para a aposentadoria, que a minha coluna travou. O Inácio é uma pessoa que nunca se cuidou, certo? E o Inácio é uma pessoa que tem artrose, tem hipotiroidismo, e que eu me trato aqui no CRI faz uns quase cinco anos, e daqui eu não saio. Então, aí eu fazia tratamento no Taipas, só que lá não tem ortopedista. Aí o médico da família me encaminhou para cá, para fazer fisioterapia. Só que aí ela se interessou para o meu caso, achou que eu precisava de mais tratamento. Já tenho alguma prevenção na minha casa, só que a minha filha mora comigo. E para mim é muito bom para me explicar para ela, porque essa é a história de tapete. Eu tiro tudo, agora ela já está tirando, porque antes ela gostava de muitos tapetinhos no meio da casa, agora ela já está consciente, mas ainda não está tão consciente. Então agora eu aprendendo aqui hoje, eu vou explicar para ela tudo. A importância disso aqui é que a gente se esclareça e não caia, porque a minha preocupação não é eu cair, a minha preocupação é eu posso cair. Se eu tiver uma fratura, você sabe que o nosso sistema de saúde é muito dificitário. Se eu estiver aqui no hospital, eu não vou encontrar um hospital fácil para cuidar de mim. Então eu acho que o maior interesse na gente é aprender. Aprender a não cair, a não se machucar, para não ter que ocupar o sistema público de saúde, que já é lotado demais. Olha só, gente, um levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo que aponta que, em média, três idosos são internados por hora em hospitais públicos do Estado de São Paulo, vítima de quedas. Por isso, todo o cuidado é pouco. Valeu a dica! E aí,